É, 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 ela me chamando pra fuder Eu falo, vai, 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 vai Que a boca estranha aparecendo aqui É, 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 ela me chamando pra fuder Eu falo, vai, 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 vai Que a boca estranha aparecendo aqui Eu tenho uns peitão, parece balão Tipa, tipo, 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 tipo Pra churra cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, os cara fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, 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 bitch Pega o aplique P, 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 p